Existem muitas pesquisas feitas com o crajiru, com o pariri. E uma dessas pesquisas comprovaram que ele tem uma ação antibacteriana. Ou seja, nós temos uma planta medicinal que se desenvolve abundantemente aqui no solo brasileiro e que ela é uma planta extremamente segura. Primeiro, não existe estudos científicos mostrando que essa planta possua uma toxicidade. Matheus, o que é toxicidade? É alguma substância que pode prejudicar de alguma forma o nosso organismo. Então, ele é uma planta que eles testaram até mesmo em doses mais altas, por mais período de tempo ela sendo utilizada, e ela não gerou toxicidade para essas pessoas que utilizaram. Então, veja bem, muitas vezes nós utilizamos antibióticos, certo? Para combater determinadas bactérias que podem ser agressivas, negativas para o nosso corpo humano. E muitas vezes, crianças pequenas utilizam antibióticos com muita frequência. Então, a pessoa, por exemplo, está tendo uma dermatite, ela está tendo um tipo de infecção superficial, ou alguma infecção urinária, algum processo desse tipo. E a pessoa vai lá e toma antibiótico, 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 antibiótico. Só sugiro uma coisa para vocês. Peguem a bula desses antibióticos e dê uma lida nos possíveis efeitos colaterais que isso pode ter para o teu organismo. O que acaba acontecendo? Eu conheço crianças, pais, que eu conheci, que estavam dando 10 a 13 vezes por ano antibiótico para os seus filhos. Ou seja, tomavam lá o antibiótico por 7 dias, 10 dias, paravam mais, mais ou menos em pouco menos de 30 dias e continuavam dando antibiótico. Isso com orientação de um profissional. Mas aí é que eu pergunto para vocês. Que prudência é essa de você tomar tanto antibiótico com tanta frequência? Eu entendo que muitas vezes é preciso sim. Tem vezes que, gente, é indispensável. Você vai ter que tomar algum remédio químico porque você não vai conseguir controlar aquele processo. Mas e quando chega de uma forma desenfreada que a pessoa não sabe mais o que fazer e vai lá e dá antibiótico porque não sabe mais o que fazer? Então, na dúvida, vai antibiótico. Não é assim? Então, eu quero que vocês saibam que o crajiru tem uma ação antibacteriana. Ou seja, ele é um antibiótico natural. Principalmente quando se fala de Staphylococcus aureus e Pseudomonas, que são outra classe, que podem, por exemplo, gerar problemas de dermatitis, de infecções superficiais, de infecções urinárias. Então, essas pesquisas científicas com o crajiru mostrou que ele tem uma excelente ação em cima do Staphylococcus aureus. Tá bom? Staphylococcus aureus é uma das muitas espécies de um gênero de bactérias Staphylococcus. Tá bom? Eu sei que pra muitos esse nome pode ser um pouco difícil da gente falar, mas eu preciso só explicar pra vocês. Gente, essa bactéria Staphylococcus aureus, tá? Ela pode causar uma série de infecções no nosso corpo. Até mesmo casos de furúnculo. Sabe aquela pessoa que tem furúnculo, aí vai tomar antibiótico, faz tratamento e não resolve? Aí daqui a pouco volta, aí não resolve, volta de novo? Ela resolve, volta de novo? E fica sempre aquela constante? Então, geralmente, furúnculos, abscessos, esse tipo de coisa, espinhas, acnes no corpo, né? É uma pessoa que, primeira coisa, é uma forte demonstração que ela está com o seu sangue sujo. Sangue sujo. Então, o organismo dessa pessoa está intoxicado. Ela precisa fazer uma detoxificação do seu organismo. Isso é a primeira coisa. E eu quero falar pra vocês que o Crajiru foi testado e teve um grande resultado em cima desses casos. Geralmente, o Staphylococcus aureus se combate com antibióticos. De acordo com essas pesquisas, com esses estudos científicos feitos com o Crajiru ou Pariri, essa planta medicinal tem uma excelente ação antibiótica natural nesses casos. Então, veja que, muitas vezes, nós podemos fazer um tratamento complementar de um processo onde você vai utilizar um antibiótico, até mesmo o que for realmente preciso, você pode utilizar uma planta medicinal em conjunto, porque isso vai potencializar o efeito daquele remédio muitas vezes. E você vai acelerar o seu processo de recuperação da tua própria saúde. Gente, na estrutura do Crajiru ou Pariri, existe uma outra substância. Porque, assim, as plantas medicinais possuem muitas substâncias que a gente chama de fitocomplexo. São diversos princípios ativos que caracterizam aquela planta pela sua propriedade medicinal. Então, na estrutura do Pariri, do Crajiru, existe a Carajurina, que é uma substância, um princípio ativo, que carrega uma ação anti-inflamatória para o nosso corpo, para o nosso organismo. E nós sabemos hoje que o nosso organismo pode sofrer por conta de processos inflamatórios. Então, assim, a gente sabe que a depressão hoje pode ser agravada por um processo inflamatório no nosso corpo. A gente sabe que problemas cardíacos podem ser agravados por uma inflamação no nosso organismo. Que doenças neurodegenerativas podem se agravar por processos inflamatórios. Assim como muitas outras patologias podem surgir quando você tem uma alta inflamação no seu corpo. Ah, como é que eu sei se eu tenho uma inflamação no meu corpo? Bom, se você consome muito produto alimentício, se você bebe refrigerante todos os dias, se você consome grandes quantidades de açúcar, pode ser que você tenha um potencial inflamatório no teu organismo. O ideal é você fazer exames, exames de sangue, que vão mostrar, de certa forma, como está o seu processo inflamatório, a tua resposta inflamatória no seu organismo, tá? Então, a gente tem uma planta que, além de antioxidante, além de antifúngica, além de antibactericida, ela tem uma ação anti-inflamatória natural. Então, por exemplo, se você sofre com amidalite, o crajiru pode ajudar você em caso de amidalite, que é uma inflamação da garganta. Assim como, por exemplo, existem muitos outros processos inflamatórios. Todas as ites são inflamações, né? Dermatites, rinite, sinusite, bronquite. Até mesmo num tratamento para rinite, você não pode usar apenas anti-alérgicos. Você tem que usar anti-inflamatórios, porque ela é um processo inflamatório do teu organismo. Então, você trata a inflamação gerada no teu corpo e você também controla o teu sistema imunológico, com plantas imunomoduladoras, certo? As plantas auxiliam muito nesses processos também. Então, olhem só o leque que essa planta consegue atingir no nosso corpo. Tanto para auxiliar no tratamento de forma complementar de diversas doenças, quanto também na prevenção de diversos processos. Porque você controla a inflamação e você previne de ter problemas lá na frente. E aí E aí